Camelos são ícones do deserto árabe. Mas a maior população de camelos do mundo não está no Oriente Médio, e sim a milhares de quilômetros de distância na Austrália. Os australianos importaram camelos no século XIX para transporte e trabalho pesado no Outback. Mas com o advento do motor de combustão interna, esses navios do deserto logo ficaram sem emprego. Alguns milhares foram libertados na natureza, e sem predadores naturais, seus números dispararam. Estes camelos australianos de uma corcova só se chamam dromedários. Na Ásia Central, o camelo local tem duas corcovas. Hoje, há mais de um milhão de camelos na Austrália. A maior população de camelos selvagens do mundo. Para descobrir para que serve a corcova, ou as corcovas de um camelo, viemos a Alice Springs, no interior da Austrália, para conhecer o criador de camelos, Marcos Williams. Com certeza, a parte mais marcante do corpo de um camelo é a corcova. E acho que é por isso que nos perguntam sempre se os camelos guardam água na corcova ou não. Nesse clima cruelmente quente, teríamos sorte de aguentar um dia sem água. Mas os camelos podem passar seis meses sem uma única gota. Isso significa que eles devem estar guardando água em algum lugar. Marcos criou um teste para ajudar a esclarecer esse enigma dos camelos. Bom dia, Pixie. Ele vai contar com a ajuda de Pixie, uma fêmea de 22 anos. Primeiro, ele precisa deixá-la com sede. Depois de um longo passeio pelo Outback, Pixie está pronta para beber alguma coisa. Eles conseguem beber muita água. Vou encher. Pixie consegue beber 110 litros de água em menos de 15 minutos. Para descobrir se todo esse líquido está enchendo a corcova de Pixie, Marcos vai usar uma câmera termográfica para escanear o corpo dela. A câmera vai detectar qualquer área em que a temperatura do corpo dela tenha ficado mais baixa depois de beber tanta água e isso será mostrado em azul na imagem termográfica. Ela tomou um monte de água fria e eu não vejo muita diferença na imagem do corpo dela. A corcova tem a mesma assinatura de calor que o resto do corpo da Pixie. Então, para onde foi toda a água? Incrivelmente, quase todos os 114 litros que ela bebeu foram absorvidos pelo sangue. Quando nós bebemos água, ela é absorvida pelo nosso sangue e tecidos, mas se bebêssemos tanta água quanto Pixie, nosso sangue ficaria tão diluído que as células sanguíneas se expandiriam e estourariam. É a chamada intoxicação por água. E se a água inchar nossas células cerebrais, isso pode levar a convulsões, coma e até a morte. Então, como é possível que o sangue dos camelos absorva tanta água? Ao contrário das nossas células redondas, as células sanguíneas do camelo são mais flexíveis e ovais. Quando o camelo toma água, essas células podem se expandir até duas vezes e meia o tamanho inicial sem se romper e ainda assim passam livremente pelos melhores vasos sanguíneos. Bastam seis litros de água para nos matar. Mas um camelo pode tomar o equivalente a uma banheira de água de uma só vez. Quando a água está no sangue, os rins e o intestino do camelo trabalham para preservar até a última gota. Por isso, a urina de um camelo é como o xarope e as fezes são tão secas que podem ser queimadas como se fossem madeira. Então, se a corcova não serve para guardar água, o que ela faz? Acontece que no deserto não falta só água. Também falta comida. Isso quer dizer que os camelos têm que aguentar semanas sem comer para sobreviver no deserto. Então, eles fazem estoque em tempos de abundância e armazenam a comida na forma de gordura. Mas não é armazenada como a nossa gordura. Se um camelo tivesse uma camada isolante de gordura por todo o corpo, ele poderia estar morto ao meio-dia devido ao calor. Em vez disso, eles armazenam gordura na corcova. Dessa forma, o resto do corpo consegue se manter frio. Uma adulta como Pixie pode guardar até 36 quilos de gordura na corcova e isso é energia o bastante para que ela aguente uma caminhada de 160 quilômetros.